No final das contas, no mês passado, a gente investiu R$24.000 em tráfego pago, isso inclui anúncios e também influenciadores, para a gente vender R$129.000 no nosso e-commerce da minha marca de roupa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque isso me motiva a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Bora para o vídeo! Então vamos lá, sem enrolação, para o vídeo. Eu estou aqui com os resultados já de dezembro do mês passado, dos anúncios da minha marca de roupas. A gente conseguiu gerar R$142.000 em vendas, mas que tiveram apagamento aprovado, foi somente R$129.000. No Meta Ads, a gente investiu R$20.000 para faturar R$103.000. Aqui no Google Ads, a gente investiu R$1.400 para converter R$25.000 em vendas. E agora tem a novidade aqui do Pinterest Ads, que a gente colocou R$150 para vender R$2.700 em anúncio. Além disso, teve campanha de influenciador também, então a gente investiu R$1.700 em influenciadores. Isso deu um custo por compra no nosso e-commerce de R$45 e um roas geral de R$5,37. Vamos dar uma olhada aqui nas campanhas do Google Ads já, como é que foi o resultado delas. Vocês já sabem, já assistindo o último episódio, eu continuo rodando as mesmas duas campanhas que eu estava rodando antes. Uma campanha é de Performance Max e a outra é de pesquisa de palavra-chave aqui no Google Ads. A gente investiu em mais ou menos R$1.490, estou filtrado aqui pelo mês de dezembro, que é o mês passado, para vender R$25.000 em vendas. Aqui a gente consegue ver que a Performance Max, a gente investiu R$1.200 para vender R$13.000 em vendas. Aqui a gente poderia ter esticado um pouco mais esse valor em anúncio aqui. Posso até aumentar aqui nos próximos meses, se manter esse roas, para a gente conseguir um resultado ainda maior, conseguir escalar mais esse tipo de campanha. E aqui na pesquisa de palavra-chave, é o melhor resultado, o melhor roas que a gente tem, praticamente todas as campanhas que a gente roda de anúncio, que foi investir R$275 para vender R$11.000 em vendas. Lembrando que esse tipo de campanha aqui, é aquela campanha para quando alguém pesquisa WNC no Google, por exemplo, e a gente vai aparecer aqui em primeiro. Repare que aparece ser patrocinado WNC Store, e é uma campanha de pesquisa simples, então se você pesquisar WNC ou WNC Store, ou algo parecido com isso, a gente vai aparecer aqui. Esses anúncios aqui de kit que está aparecendo aqui, eles são do Performance Max, que é o que usa todos os posicionamentos do Google. Então eu já deixei aberto aqui para mostrar, para vocês conseguirem ver certinho como é que é esse tipo de campanha. Então a gente vai aparecer no YouTube, a gente vai aparecer aqui no Gmail, a gente vai aparecer também na campanha de pesquisa, caso alguém pesquise uma palavra-chave que o Google identifique, que a gente possa ter conversão. Aqui também em sites parceiros, a gente vai aparecer no Display, e também aqui no Descobrir. Essas campanhas aqui são a gente que configura, e ele puxa o nosso XML de produtos direto da nossa plataforma de e-commerce, que no nosso caso é a Nuvem Shop. Então eu tenho até um vídeo aqui que a gente produziu no lançamento da marca, eu deixei ele aqui nessa campanha também. Então o próprio Google vai identificar o que tem maior chance de trazer resultado em anúncio nesse tipo de campanha. Então essas aqui são as campanhas do Google Ads, a gente consegue visualizar aqui todos os resultados, e agora sem enrolação vamos já dar uma olhada como é que foi o MetaEdge. Aqui a gente investiu mais grande, a gente consegue ver aqui filtrado pelo mês de dezembro, a gente investiu R$20 mil para faturar R$102 mil em vendas. Então a gente conseguiu um ROAS de 4,98. A próxima meta para o mês agora de janeiro desse ano é aumentar esse ROAS. 4,98 não é um ROAS ruim, mas eu acredito que ele possa ser muito melhor. Por isso que a gente vai colocar alguns novos criativos para começar a rodar. Vocês já sabem a maioria dos criativos que eu estou rodando aqui, a gente tem aqui o Kit Oversize Compra, que é o que traz mais resultado para a gente hoje. Trouxe R$22 mil em vendas, a gente investiu R$4 mil. E o criativo é esse daqui, que aparece a foto do kit. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. É esse anúncio aqui. Então, às vezes, pô, Rafa, é só vídeo que converte? Não, essa imagem aqui está convertendo também. A gente tem outro aqui que é o vídeo narrado Oversize Compra, que é um anúncio bem antigo meu, que eu coloquei para rodar lá em junho e está rodando até hoje, que é esse daqui, vocês já conhecem também. Caso você queira assistir o vídeo completo, você abre a biblioteca de anúncios e procura por WNC Store, você vai conseguir visualizar todos esses anúncios aqui que eu estou rodando. E para melhorar o nosso ROAS, nesse mês de janeiro, eu coloquei para rodar um novo criativo, eu vou mostrar ele para vocês agora. Beleza, criativo é esse. Aqui, logo no começo do vídeo, vocês conseguem ver que já aparecem três influenciadores de Streetwear. Um, dois, três. Qual que é a ideia desse criativo aqui? A pessoa que acompanha o pessoal do Streetwear provavelmente pode seguir um desses influenciadores. E se ele vê um anúncio nosso e ele vê uma pessoa que ele já conhece usando a peça, a chance dele converter é muito maior, porque ele vê um rosto conhecido e já tem uma proximidade maior com a marca só por conta disso. Então, a ideia desse criativo é essa. Essas campanhas aqui foram feitas com influenciadores. Se vocês entrarem aqui no Instagram da WNC, vocês vão conseguir ver esse tipo de campanha. rios postados com os influenciadores, só que aqui os criativos são diferentes. Aqui você consegue ver que não tem narração, é uma musiquinha só. Então, o que eu fiz? Juntei todos esses criativos aqui dos influenciadores, fiz uma edição no CapCut, narrei o vídeo em cima e coloquei para rodar, para a gente ver como é que vai ser o resultado desse criativo. Eu acredito que vai dar um resultado interessante. Vamos colocar aqui por esse mês, eu já coloquei ele para rodar. Vamos ver como é que está o resultado dele. A campanha estava com o nome errado, mas aqui o anúncio estava com o nome certo. Então, a gente já colocou para rodar, a gente já investiu R$86 aqui nessa campanha, e ele trouxe R$429 em conversão, com rodas de R$4,95. Mas isso está nem um dia rodando ainda, é pouco tempo para a gente saber se realmente vai dar certo ou não, se vai trazer um rodas bom. Mas eu estou otimista, eu acredito que vai trazer um rodas super bom. E no final, no próximo mês, eu vou trazer o resultado desse tipo de criativo aqui para vocês também. Lembrando que para ver os criativos que eu uso, você só abre aqui a biblioteca de anúncio e consegue ver tudo isso. E lembrando também que se você quer aprender no detalhe, passo a passo, como criar esse tipo de campanha, tanto no Google Ads, no Facebook Ads, campanhas de influenciadores, como é que você pode fazer tudo isso, eu ensino tudo isso no detalhe dentro do Marca do Zero Academy. É um curso completo, onde eu vou ensinar o passo a passo de como você vai criar esses anúncios da maneira correta. E também tem mentoria toda semana comigo para você tirar dúvida ao vivo comigo, além de material bônus, como lista de fornecedores e vários outros bônus especiais para você. Para conhecer, clica no link que está aqui na descrição do Marca do Zero Academy e se inscreve para a próxima turma. Continuando aqui, a gente tem uma novidade aqui agora, que é o Pinterest Ads. Eu comecei a rodar a campanha lá também e aqui a gente pode filtrar pelo mês de dezembro, 1 a 31 de dezembro. O painel do Pinterest Ads é esse aqui. Vocês podem ver que eu tenho uma campanha rodando aqui. E essa campanha, a gente investiu R$151,00 somente no mês passado e ela trouxe R$2.795,00 em vendas para a gente. Um ROAS de 18,41. Ela gerou 14 vendas lá no nosso site. Aqui eu estou rodando dois conjuntos de anúncios. Um conjunto eu coloquei para aparecer para pessoas que acessaram o nosso site nos últimos 365 dias. É basicamente um remarketing. E outro aqui eu coloquei para aparecer para pessoas que se interessam, que têm interesses por camiseta masculina, estilo urbano, estilo hip hop. Se a gente olhar aqui os resultados, o que trouxe resultado realmente para a gente foi o remarketing aqui para quem acessou o site. Trouxe 12 vendas, R$2.600,00. Agora, para quem tem interesse aqui, trouxe duas vendas, R$138,00 somente. Foi um ROAS bem abaixo do que a gente esperava. Qual foi a ideia de começar a rodar aqui esses anúncios aqui no Pinterest? Aqui a gente consegue ver alguns. Vamos pegar o que trouxe o maior resultado aqui, que foi esse, R$1.600,00 em vendas. É basicamente uma foto de ensaio minha, usando a peça. A gente consegue ver algumas outras aqui também. Vamos ver essa aqui que trouxe R$500,00 em vendas. São fotos simples. E basicamente, qual que é a ideia desses anúncios aqui? A ideia é a gente ter mais um ponto de contato com o nosso cliente, com o nosso consumidor. Porque, se a gente for pensar, o Pinterest, ele é usado para a pessoa buscar inspiração. Muitas vezes, de que roupa usar? Ou a pessoa busca inspiração de decoração, de tatuagem, de arte, de tudo ela pode buscar. Então, dessa maneira, a gente consegue ter mais um ponto de contato com ela, e muito provavelmente ela pode estar buscando alguma inspiração de roupa, de ideia de look, ou algo nesse sentido. Então, se ela for pesquisar uma ideia de look, a gente vai estar lá. Caso ela tenha acessado o nosso site, vai ser mais um ponto de contato com o nosso cliente. E quanto mais pontos de contato a gente tiver com o nosso cliente, maior a chance dele comprar e finalizar a compra ali no nosso e-commerce. Então, a ideia foi basicamente essa. E, dessa maneira, a gente conseguiu um ROAS bem interessante. Se a gente olhar aqui, investir R$150,00 para trazer R$2.700,00 em vendas, ROAS 18, tá ótimo. Agora, o desafio vai ser a gente escalar esses anúncios aqui no Pinterest Ads também. Não estou tão preocupado com isso no momento, mas futuramente a gente pode começar a rodar outros tipos de campanha aqui pensando em escalar. Inicialmente, a ideia aqui é rodar somente esse anúncio de remarketing mesmo para ter mais um ponto de contato com o nosso cliente. Além disso, a gente teve outras duas campanhas de influenciadores no mês passado, que foi essa aqui com o Rafa Mariotti e teve essa daqui também com o Daniel Pituba. Lembrando que a ideia de fazer essas campanhas com influenciadores é aparecer para a audiência deles e aparecendo para a audiência deles a gente tem maior chance de reimpactar eles aqui através dos anúncios e acabar vendendo para eles também. Então, por isso que é importante a gente rodar esse novo criativo aqui que eu mostrei para vocês, mostrando os influenciadores porque vai ser mais fácil a gente converter para essa audiência que veio do influenciador. Então, a gente vai utilizando essa estratégia e a ideia é escalar cada vez mais as vendas através de anúncios de tráfego pago e de influenciadores. Além disso, a gente também está fazendo conteúdo orgânico ali no nosso Instagram para impulsionar cada vez mais esse resultado em vendas. Lembrando que a meta agora da WNC esse ano é atingir 2 milhões de vendas no nosso e-commerce. Eu estou documentando isso lá no meu Instagram. Caso você não siga lá, me segue lá porque eu estou atualizando a meta diariamente lá para você acompanhar. E se você não deixou o like no vídeo ainda, deixa o like aqui embaixo e deixa o comentário. Me fala o que você está achando dessa série de vídeos que eu trago as campanhas reais de verdade aqui da WNC para vocês aprenderem. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro tipo de conteúdo ou algo nesse sentido, deixa o comentário aqui embaixo também. E nesse vídeo era isso. Tamo junto e vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho